Pessoal, beleza? Tô com o Denis aqui da Boxfish. E aí, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Maravilha! Esse vídeo é muito esperado por mim, por você também, com certeza. Cara, por mim foi uma ansiedade muito grande aguardar chegar ao Samp, a montagem foi uma montagem demorada, mas valeu a pena. Se o pessoal tá acompanhando, cara, esse é um aquário gigante que você tá montando aqui no escritório da Boxfish. Exatamente. O aquário tava rodando com uma caixa que todo mundo conhece, aquela caixa tradicional que a gente usa bastante lá em cima. Tava rodando nessa caixa já pra gente fazendo a ciclagem do aquário, que a gente não queria esperar. Exatamente, não queria esperar o Samp. Não, não queria esperar. E o Samp chegou no prazo combinado. Boa! E aí a gente foi fazer a montagem desse Samp. Ficamos aí uma semana pra fazer todo esse encanamento, o pessoal tá vendo aqui é o fundo que eu vou explicar, mas o Samp em si ele já chega montado. Impressionante, cara. E impressionante é esse Samp, porque ele é todo compacto, ele já é projetado, tem toda uma engenharia por trás dele, né? Tem, tem tudo. Ele é calculado o volume de água que vai, a altura que tem que empurrar essa água pra cima do aquário. Cara, tudo, tudo. São muitas perguntas, muito planejamento, que é um trabalho extremamente técnico que é feito pra construção do Samp. Sensacional! Quero mostrar detalhes, porque de repente esse pode ser o seu próximo Samp, quem sabe? Sonhar, cara? Vamos sonhar, porque, cara, isso aqui é um sonho. Fica legal, viu, meu? Esse é um sonho com certeza, vamos lá. Nelly, está aqui o Samp para o seu aquário de 2.350 litros, é isso? Exatamente isso, Nelly. Olha o tamanho desse monstro, cara. Vamos lá, antes da gente mostrar, cara, esse é o projeto Boxfish, é um trabalho feito pela Altamar, explica pra gente. Isso, é um projeto Boxfish, onde ele foi desenhado. Junto, foi a Boxfish e a Altamar que fez o desenho, certo? A Altamar desenvolve o projeto e a venda, a comercialização desse tipo de Samp é feita pela Boxfish. Legal, cara. Então, hoje, nós somos o distribuidor exclusivo da Altamar. Sensacional! Então, quem quiser um projeto desse, chama a Boxfish, que vocês vão fazer todo, vai dar todo o suporte. Exatamente, então todo o pessoal que vai montar o aquário em casa, que tem essa parte de aquário em casa, pode chamar a Boxfish. Sensacional! Cara, eu vou começar pelo skimmer, que está aqui, e ele é diferente, né? Apesar de, lembra, a gente olha, vê aqui um skimmer, tem detalhes que nenhum outro skimmer tem, né? Exatamente, vamos começar por partes aí, vamos falando. Vamos lá. Primeira coisa, o copo dele, tá? O copo desse skimmer, ele tem a limpeza automática. Olha isso. Então, eu vou ligar a limpeza nesse momento pra vocês verem. A limpeza desse copo funciona da seguinte forma. Tem esses esguichos de água, onde a parte externa do copo é lavada. É lavada com água doce. Certo. Essa água doce não tem contato com a água do aquário. E a limpeza interna do copo, que tem aquele outro bico lá, é feito com a água do próprio aquário. Sensacional! Então, isso por dois motivos. Primeiro, pra ele não perder a regulagem, porque é a própria água salgada. Quando você joga água doce dentro do skimmer, você perde essa regulagem. Entendi. E ele demora um tempo pra se estabilizar. Com a água salgada já não tem esse problema. Então, a limpeza interna é feita com água salgada, a externa com água doce. O segundo motivo é, caso tenha algum problema com essa solenoide aqui, você não joga água doce dentro do aquário. Sensacional! Então, se por um azar essa solenoide travar, dentro do aquário somente água salgada, do lado de fora do aquário somente água doce. Sensacional! Sensacional! E ele é um monstro, é gigante, ele já tá operando aqui há mais ou menos uma semana, uma semana e pouquinho. E você me falou que, cara, ele tira muita sujeira. É impressionante! Sim, cara, naquela caixa improvisada que a gente tava aqui, tinha um skimmer lá. Certo! E o aquário tava vazio, o skimmer tava trabalhando sem sujeira. No momento que nós ligamos esse skimmer, ele já começou a tirar uma sujeira que a gente achou que não existia. Que loucura! E isso ajudou muito no processo de ciclagem, deixou esse processo muito mais rápido. Muito, muito legal! Aqui, ó, nessa parte, a gente tem esse marcador, ele informa exatamente o litros hora ar que o skimmer tá puxando. Certo! Tá? Então, aqui marca o litros hora ar. Aquele cano branco lá embaixo... Não é branco! Não é um cano branco, é um cano de acrílico. Olha só! E aí, são as micro bolhas que tá passando pelo Venturi, entrando pra dentro do skimmer. Caraca, e com uma potência... Essa é a bomba do skimmer? Essa é a bomba exclusiva do skimmer. Caramba! Então, ela puxa a água do Samp, joga pro Venturi, passa no skimmer e retorna pro Samp. Impressionante, cara! E todo esse volume de água sai ali? O retorno do skimmer tá aqui, bem perto da queda d'água. Por quê? Toda micro bolha que vier a voltar do skimmer, ela vai estourar aqui na superfície e a bomba de recalque tá lá, lá embaixo, naquela curva. Então, não puxa nada de micro bolha pra dentro do aquário. Você não tem esse risco. Sensacional, cara! Você falou em bomba de recalque, ela vem pra cá, segue esse caminho. Puxa lá. Aqui é uma motobomba, tá, Vini? Tá! Aqui nós temos um motor e uma bomba americana MDM, que a maioria das vezes é utilizada por aquários públicos. Certo! Essa daqui, a gente fala plástico, mas não é plástico, tá? Tem um nome técnico. É um material hiper resistente e livre de contaminação. Livre de contaminação, material feito, pode trabalhar até na indústria química, ou seja, ele não corrói. Tá! Tanto a carcaça, quanto o impeller. É feito pra isso? É feito pra isso. Sensacional! Essa daqui é uma bomba feita pra trabalhar aí com 50, 60 mil litros hora real. E aqui a gente tá trabalhando com um terço abaixo disso, com certeza. Impressionante, cara. E ela segue esse caminho agora? Ela segue esse caminho, vem num cano de 63 milímetros, pra não perder potência, entra no UV multilâmpadas. Certo. Esse UV multilâmpadas são quatro lâmpadas de 75 watts cada, dando um total de 300 watts de lâmpada ultravioleta aqui. Faz, meu, uma bomba mesmo, olha só. Uma coisa interessante... O que passar aqui vai ser fritado. O que passar aqui não chega lá em cima, vai ficar aqui. Uma coisa interessante desse ultravioleta, aqui no meio nós temos um controlador de temperatura. Certo. Então aqui, essa é a temperatura da lâmpada ultravioleta. Não é a temperatura do aquário. Não é a temperatura do aquário. Essa lâmpada ultravioleta, ela pode trabalhar até 32 graus. Então tem esse controlador de temperatura. Caso tenha algum problema de diminuir o fluxo da bomba, a água parar e esse UV fica ligado, ele vai desligar pra não queimar a lâmpada, pra não queimar o sistema ultravioleta. Porque a lâmpada precisa trabalhar a refrigerada. Precisa trabalhar no máximo numa temperatura de 32 graus. Sensacional. Acima disso você já perde a vida útil dela. Legal. E aqui é o contador de horas do ultravioleta. Tá. Pra você garantir 100% da eficiência da lâmpada, você tem uma quantidade de horas que ela pode usar. Perfeito. Então ultravioleta todo mundo pensa assim, a lâmpada tá funcionando, a ultravioleta tá funcionando. Não. Tá. Ele tem um período útil de hora dela. Tem um tempo de vida. A gente tem esse controlador, o contador de horas, que em cima disso a gente programa a troca da lâmpada. Sensacional. Aqui eu posso desligar o ultravioleta, independente da bomba do skimmer, independente da bomba do... Independente da bomba principal, que é a bomba de recalque. Independente da bomba do skimmer, independente da limpeza do skimmer. É tudo separado. E tem um botão de emergência. Caso queira parar tudo, pum. Caso queira parar tudo, bate aqui. Agora quero ver aí dentro. Aqui mostra se tá em operação ou se tá com a temperatura elevada. Certo. Ele vai acender essa luz vermelha e vai desligar o sistema todo. Perfeito. E agora? Olha a mágica. É assim. Olha só. A primeira coisa que nós vemos, essa peça maior aqui, tá? Esse é o controlador de velocidade da bomba de recalque. Certo. Esse número aqui, ele vai até 160 milivolts. Eu tô trabalhando em 35. Então, com isso, eu consigo dar mais potência ou menos potência pra bomba de recalque. Que é o controle de fluxo da bomba. Exatamente. Beleza. Aí, aqui, a gente tem o temporizador de limpeza do skimmer, tem a chave espontadora, tem disjuntor DR, tem disjuntor principal. Então, você pode ver que é um trabalho extremamente profissional feito aí. Impressionante, cara. Tem as ventoinhas pra resfriamento. Aqui, ó, na parte de trás é onde você vê a ligação daqueles botões, do controle do temporizador, do controle de temperatura. Surreal. Então, é tudo muito organizado. Surreal, cara. Vamos lá, porque a história continua ainda. Essa água vai subir e ela vai passar também pelo shiller. Vai passar pelo shiller. Então, vamos lá. Ela sobe aqui, vem nesse T de 63 milímetros, eu faço um bypass que vai pro shiller. Ok. Aí, eu já reduzo pra 32 milímetros. Perfeito. A água passa do shiller no 32 milímetros e vem pra essa peça aqui com fluxômetro. Certo. Aqui, eu consigo saber que a água tá passando a 1.500 litros hora. Perfeito. Então, esse é um shiller pra 6 mil litros de água... Hiperdimensionado. Hiperdimensionado. E o manual dele diz que ele tem que trabalhar de 1.000 a 3.000 litros hora. Perfeito. Nós estamos trabalhando na metade, com 1.500 litros. Legal. Então, essa água do shiller... Aqui é especialmente do shiller. Só do shiller. Ela vai lá pro aquário e ela entra lá no direcionador de fluxo de 25 milímetros. Perfeito, cara. Perfeito. O restante da água sobe nesse cano de 50 milímetros a 4,5 metros de altura. Nossa. E lá em cima é dividido em 5 direcionadores de fluxo de 25 milímetros. Que loucura, meu. Surreal. O retorno acontece aqui. Boa. São dois canos de 50 milímetros por retorno. Aonde ele junta num único cano de 110 milímetros. Certo. Que vai entrar aqui nessa caixa. Que legal, meu. Olha só. Caramba, meu. Então, aqui nessa caixa, dentro dessa caixa, tem um T. A água sempre procura o caminho mais fácil. Por isso que aqui você vê um volume muito maior do que aqui. Certo. Então, tudo isso é o que está passando de água lá dentro do aquário. Certo. Essa água que está descendo, a gente pode considerar que é a mesma que está subindo. É a mesma que está subindo. É essa quantidade de água que essa bomba aqui está jogando lá para cima, cara. Para finalizar esse vídeo e falar dessa bomba, a gente vai mostrar a caixa lá em cima, que aí você vai ter a real dimensão do que é a quantidade de água que passa. Vamos lá. Aqui, são oito Shark Bag para fazer a primeira filtragem mecânica. Certo. Então, a água sobe por esses dois canos. Estão esses oito Shark Bag que faz essa filtragem mecânica. Certo. Ah, Denis, e se esse oito Shark Bag entupir, vai transbordar e vai molhar a bomba? Não. Porque nós temos aqui no meio um ladrão. Perfeito. Então, Shark Bag, vamos imaginar que você está viajando, não lavou, entupiu, essa água vai subir e vai cair pelo ladrão e vai seguir o fluxo dela. Cara, é tudo calculado. Sem problema nenhum. Embaixo desse Shark Bag está cheio de mídia. São sacos e sacos de mídia da Ifane. Inclusive, nós vimos já lá na caixa, desde a ciclagem, você já estava ciclando elas também. Essa mesma mídia que está aqui embaixo desse Shark Bag. Perfeito. Então, passa pelo Shark Bag, passa pela mídia, a água vem aqui. Tem uma entrada aqui por baixo. Aqui foi feito esse cesto, que a gente chama carinhosamente de cesto de batata frita. Então, aqui eu tenho mais um pouco de mídia da Ifang. Certo. E em cima desse cesto, eu posso colocar o carvão ativado, o removedor de fosfato. E isso acompanha dentro do... Isso vem com o kit do Samp e faz parte do projeto. Que legal, meu. Então, cada cesto vai ter um formato, dependendo do tamanho do Samp. Mas todo Samp vai ter o cesto, que é para você colocar a mídia. O que você quiser, o carvão ativado, o removedor de fosfato, o que você precisar, cabe aqui. Surreal. Então, esse cesto fica aqui na filtragem. E a água vai para lá. Legal. Aqui, esse cano menor, que está pingando um pouco de água ali, é o ladrão. Certo. O que nós fizemos? Lá em cima, nós fizemos uma entrada de ar, para quando desligar a bomba, ela não fazer o efeito sifão e baixar muito a água do aquário. Entendi. E esse respiro, a gente está jogando no cano de ladrão. Ok. Então, é essa água que você está vendo ali. Muito, muito legal. Cara, com tantas coisas automatizadas, reposição de alga doce, como é que vai funcionar agora? Está aqui, ó. Porque aqui deve repor bastante. Boia mecânica. Ela aqui. Então, desce desde lá de cima, lá na box fish, lá na garagem, a gente tem a nossa caixa de RO, e a água desce por essa mangueirinha e está nessa boia mecânica. Teve a evaporação, a água baixou, a boia mecânica repõe. Sensacional. Então, fica aí trabalhando 24 horas por dia, direto, sem problema nenhum. Cara, aqui a gente tem um sistema realmente automático. 100% automático. Uma coisa interessante, Vini, se você filmar lá embaixo, está vendo aquela pecinha preta? Parece um sensor, é isso? É um sensor. Digamos que você tem um problema com a água de reposição, deixou fechada, acabou a água, não tem. Evaporou a água, a bomba não vai trabalhar no seco. Na hora que bater lá naquele sensor, ele vai desligar todos os equipamentos e para o sistema. Que é isso para você não correr risco de queimar uma bomba, queimar ultravioleta, queimar qualquer coisa. Então, tudo tem um sistema de segurança. É, cara, esse com certeza é o Samp dos sonhos. Eu não sei se eu já te perguntei isso, mas vou perguntar de novo. Se de repente eu quiser fazer um Samp desse, num tamanho menor, ou maior, enfim, o projeto é de acordo com o aquário do aquarista. Isso, a gente vai fazer uma série de perguntas para ele. O espaço físico que ele tem, um principal aí é o espaço físico em altura, tá? Tá. Mas ele vai passar todo o espaço que ele tem e a gente vai estar calculando o Samp e como fica. Então, preciso saber qual a altura que ele tem, qual o tamanho do aquário, qual a demanda dele. E em cima disso, é feito o projeto. O projeto não é feito da minha cabeça, tá? Sim. A Altamar conta com o corpo de engenheiros, de técnicos. Temos vídeos da Altamar, eu vou deixar aqui no card para o pessoal ver. É uma empresa impressionante, cara, de engenharia mesmo, para esse tipo de coisa. Então, assim, eles estão acostumados a trabalhar com grandes volumes, com aquários públicos, tudo. E essa é uma nova divisão, que são dos aquários residenciais, que são nessa parte que a Boxfish entra. Então, é feito todos os cálculos, desde de coluna d'água, a filtragem do aquário. Sensacional. É isso aí, você quer mostrar alguma coisa lá para a gente lá em cima, né? Vamos lá, vamos lá em cima. Mas para a gente finalizar esse vídeo, esse aqui é o overflow, é isso? Exatamente, é o overflow. E aqui você vê exatamente esse é o volume de água que a bomba está empurrando aqui para cima, tá? Olha o tamanho dessa cachoeira, cara. Então, quando a gente mostrou, aqui está o ladrão e os dois canos de 50, tá? E essas duas mangueirinhas que você está vendo aqui no ladrão, ó, que é aquela água que nós mostramos, que é o respiro para quando desligar a bomba, ela não baixar a água do aquário. Entendi. Você desligou a bomba, ela puxa o ar por essa mangueirinha e não desce o nível do aquário. Mas esse é o volume total que aquela bomba empurra, cara. Sensacional, cara. É isso aí, projeto, cara. Boxfish Ultramar, impressionante. A história continua. Cara, tem muito bicho para colocar ainda. O próximo vídeo, vamos colocar os corais, porque já tem peixe aí, já. Já, já tem peixe aí. Mas logo, logo a gente volta para o pessoal. Vamos lá. É isso mesmo? É isso. Parabéns, cara. Mais uma vez. Projeto incrível. Valeu.